Nesse vídeo eu vou te contar as principais causas de ronco, pessoal, tanto em criança quanto em adulto, tá? É muito importante você ver esse vídeo. Lembre, pessoal, criança não deve roncar. Pra ser sincero, ninguém deveria roncar, mas é muito mais comum, às vezes um pouco mais controlado, em adultos. Mas criança não deve roncar. Vou te contar por quê. Criança ou mesmo adulto não deve roncar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A criança tem várias causas pra provocar o ronco nela, mas a mais comum, a mais comum mesmo, é o aumento da adenoide e da amígdala, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Então a adenoide fica bem nessa região lá de trás do nariz, por isso que em consulta a gente não consegue avaliar se tá aumentado ou não. Então precisa de exames, principalmente o raio-x de cavo, que é feito lateralmente, você observa esse tamanho, se tá diminuído o estreitamento do ar que passa nessa respiração. Mas já a garganta, a gente já consegue ver o tamanho da amígdala, que é essa região aqui. Então se a gente observa no consultório já, a mamãe fala pra gente, com o nariz impedindo a criança, respira sempre pela boca, a gente vai ver a amígdala é grande? Poxa, é grande? A chance é muito grande da adenoide ser grande também, tá? Nesse caso, tendo sintomas, sofrendo essa criança e sendo grande, vai ser indicado a cirurgia, tá bom? E essa cirurgia, você tem um pouquinho mais de receio? Veja aqui num link aqui embaixo, tem um vídeo que eu explico certinho quais são as indicações, como que é feita essa cirurgia, como que é o pós-operatório. Veja o link aqui embaixo que eu coloquei pra você. Cirurgia de adenoide e amígdala em criança, tá? Lembra, pessoal, como eu tenho conhecido esse vídeo, criança, falar de ninguém deve roncar, mas criança, especificamente, não deve roncar. Porque no sono, pessoal, que a gente adquire o conhecimento, tudo que a gente aprendeu na escola, no trabalho, na faculdade, a gente vai ficar ali mexendo na cabeça e vai adquirindo o conhecimento e a memória também. Se a criança ou adulto não está conseguindo, não vai ter um bom aprendizado na escolinha, ou no trabalho, ou também na faculdade, tá? Além disso, também, é liberado o hormônio de crescimento, por isso que é mais comum em criança, ali também no sono, pessoal. É, muito importante isso. Então, se a criança não tá dormindo bem, talvez ela não cresça tudo que ela poderia crescer, se fosse um sono melhor pra ela também, tá? E, além disso, também, a respiração pela boca pode alterar toda a anatomia do rostinho dela, o queixinho não crescer, o céu da boca levantar, o nariz entortar, e os dentinhos ficarem tortos. Muito comum em criança estar em fase de crescimento, mas eu vejo muito adultos também assim sofrendo. Observe pacientes que vêm no consultório com um aparelho ortodôntico, respirando mal, eu falo, olha, converse com o dentista, tá? Porque ele vai te alertar, se você tiver o aparelho ortodôntico e não melhorar a tua respiração, ao tirar o aparelho, vai voltar os seus dentes entortarem. Então, é importante você tratar a tua respiração, tá bom? Agora, vamos pro adulto. Quais são as principais causas pra adulto também? Então, vamos lá, pessoal. A principal causa é o seguinte, ao deitar, tudo aqui cair. Pode ser a língua grande, é, pessoal. Tem paciência que tem uma língua um pouquinho maior, tem várias doenças que fazem isso, tá? Que pode aumentar a língua e isso favorecer o ronco. Além disso, que eu falei pra vocês, a amígdala grande em criança também pode permanecer na fase adulta, que aquela mamãe não resolveu quando a criança e a criança fica um adolescente, um jovem, um adulto, tá com a amígdala grande ainda e ao deitar, tampa a respiração e favorece esse ronco também, tá? Ou então, a parede lá de trás da garganta, onde tá envolvido o sininho, tá mais flasso, tá mais mole, pode cair e tampar a respiração também. Então, nesse caso, pode ser feito um aparelho ortodôntico, você coloca um aparelho que pode colocar o queixo pra frente, isso quem faz pra você é um dentista especializado em ronco, pode ser feito isso, principalmente quem tiver uma língua grande vai colocar essa mandíbula pra frente, vai favorecer que essa língua não caia e, consequentemente, tampa a sua respiração e provoque ronco e apneia, né? Que é uma das complicações principais do ronco, que a gente se preocupa bastante, que é parada respiratória durante o sono, né? Lembrando que tem fases ideais que pode acontecer até 4 por hora, pode acontecer, mas 5 episódios de apneia, a 15 é um considerado leve, de 15 a 30 é moderado e a 5 de 30 é grave, né? Como você sabe se tem apneia ou não? Existe um exame chamado polissonografia, você dorme numa clínica, num hospital, ou às vezes hoje estão até fazendo domiciliar, você leva pra casa o aparelho e avalia como é seu sono. Então, seria muito interessante se você ronca e tem crises ou suspeitas de apneia, fazer esse exame pra gente quantificar e analisar melhor o teu sono, tá certo? Então, eu vou voltar. Então, citando isso, a língua grande pode ser feita esse tipo de aparelho, pode ser feita cirurgia que retira as amígdalas, só que lembrando, a cirurgia em adulto de amígdalas é bem sofrido, tá? Tem vídeo meu que eu falando por que a cirurgia de amígdalas em adulto é muito mais sofrido que em criança. Se quiser assistir também, seria legal, tá? Só que também existem exercícios pra fortalecer a musculatura lá de trás da garganta, pessoal. Exercícios para o ronco indicados por fonoaudiólogo, pessoal. É, tem essa opção. Converse com o teu médico, eu tô rindo, ele vendo que a causa sua, essa flacidez lá da musculatura, lá de trás da garganta, ele indica pra você a fono e você faz exercícios em casa que pode fortalecer dessa forma, em vez de estar flácido, essa musculatura, ela fica um pouco mais rígida e tem mais espaço pra passar o ar também, tá? Doutor Paulo, o nariz pode ser? Pode ser um dos motivos, sim. Então, entupindo o nariz, a pessoa respirar mais por onde? Pela boca. Lembra que a principal causa de rouco é a região da garganta, tá? Então, respirando mal pelo nariz, respire mais pela boca e vai vibrar mais essa musculatura, esse tecido que tá redundante aqui, que vai favorecer no teu rouco também. Então, vamos lá, tratando o nariz, que pode ser causa de rinite, sinusite, desvio de septo, alguns podem ser feitos com medicamentos, outros feitos com cirurgia, pode melhorar, sim, o teu ronco, tá? Outra causa muito importante também, pessoal, que hoje é cada vez mais comum, é o aumento de peso, tá? Tanto em criança, quanto em adulto. Então, aquela pessoa que aumentou de peso, não aumenta só para fora, ela aumenta para dentro, principalmente se a pessoa tiver com o pescocinho gordinho. E só olha aqui, com o pescocinho gordinho, como se tivesse alguém ao deitar, estrangulando essa pessoa, ou tiver com a barriguinha muito avantajada, ao deitar, isso aqui também empurra todos os órgãos e favorece você roncar. Então, é muito importante, tanto a criança, quanto o adulto, diminuir o peso, vai melhorar muito, não somente a qualidade de vida, mas o ronco também, pessoal. Então, vocês viram aqui as principais causas de ronco em criança, em adulto, diz para você alguns tratamentos que podem ser feitos.